Agora tem informação de segurança pública. A Secretaria de Estado da Administração Prisional e Sócio-Educativa determinou a desativação do presídio feminino de Tubarão. A Penitenciária Feminina de Criciúma se tornou a única unidade direcionada para mulheres entre Florianópolis e Passo de Torres. O repórter Júlio César nos traz as informações. Na verdade, é uma solicitação bastante antiga ali do pessoal que mora naquela região do presídio feminino de Tubarão. Uma área residencial, uma área urbana, com prédios, com casas, com crianças. As pessoas já não queriam mais o presídio ali. Foi feito um estudo longo e finalmente houve, então, essa desativação. Desativação que iniciou no último dia 27 de janeiro. Ela foi até o dia de ontem, então, durou bastante tempo, essa operação chamada de Operação Casa Nova, onde nós tivemos 128 internas transferidas. Então, vamos lá, 82 vieram para o sul do estado, para o município de Criciúma, e 46 foram para o norte do estado, no município de Itajaí. E o porquê disso? Porque aí, segundo a Diretoria de Segurança Pública do estado, quem tem parente familiar, pessoas próximas no sul do estado, ficou em Criciúma. Quem tem parentes familiares mais ao norte do estado, foi para o município de Itajaí. Esses dois presídios que vão receber essas internas, têm estrutura para estudo, estrutura para cursos, estrutura, inclusive, para essas internas poderem trabalhar no dia a dia de fato. E por conta disso, eles foram escolhidos. Agora mesmo é só saber o que vai acontecer com a estrutura que foi desativada em Tubarão. Essa estrutura que foi desativada em Tubarão pertence ao estado, mas se a prefeitura pedir, se o município se interessar, pode fazer um pedido formal aí ao estado, e o estado pode ceder, inclusive, toda essa estrutura, esse terreno para a prefeitura de Tubarão. Nós vamos continuar acompanhando esse caso para saber o que vai ser feito naquela antiga estrutura do presídio feminino de Tubarão. Agora nós voltamos ao estúdio.